É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora É aquele meio, sai daqui, quero a mão agora Amém, amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL